Fala, rapaziada. Olha aí, Pedro. Estou aqui. Estou aqui no interior do Rio Grande do Sul. Ibiraiaras. Estou a 100 km de Passo Fundo. Estou a 40 km de Sanandu, onde já fiz o evento. Lagoa Vermelha, uns 25 km daqui. Estou aqui pro sangue, cara. E aí falou só. O cara é empreendedor. Essa semana toda dia eu vim falando pro meu filho, João Dino. E aí eu vim aqui hoje. Amanhã eu estou indo pra Faxinautos. Eu estou próximo a Santa Maria. E aí hoje eu vou dormir aqui na cidade. E aí a gente veio almoçar. Eu conheci o Sandro, não conhecia pessoalmente. Ele me acompanha já tem um tempo. E aí a gente almoçou. A gente falou muito sobre cultura. O cara é um empreendedor nato. Aquele tipo de cara que valoriza a mão de obra e valoriza o teu profissional. O teu funcionário. O funcionário que ele estava com a gente teve uma saída. de um menino bom. E ele preza muito pelas pessoas que trabalham com ele. E aí nós estamos vindo visitar a obra dele. Ele veio e me abriu isso aqui. Abre aí, fala. Como que você fez? Ele veio e me abriu pra me mostrar. Essa caixa estava aqui. Esse aspirador dele estava lá dentro. Vem cá. E aí eu reparei uma coisa que me chamou a atenção. As baterias. Tem um monte de camiseta de rolinho. Tá vendo? Aí ele me pega essa caixa. Com esse aspirador. Pega essa caixa. E falou. Juliana é teu presente. Eu fiquei muito sem graça. Porque eu não estou acostumado a receber um presente. De pintora para pintora. Geralmente quem me dá presente é lojista. Vem pra cá um pouquinho. Tá chovendo. Normalmente quem me dá equipamento. Presente. É lojista. Fábrica de tinta. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. E aí rapaz. Ele falou. É sério. É teu Juliana. Quero agradecer imensamente. É verdade. No fundo do meu coração. Eu não esperava isso. Eu vim aqui de coração. Fazendo prazer para os mercadoristas. Com profite. E eu estou indo buscar os meninos lá. Me conhecendo a Maria. Cara, quero que Deus abençoe você cada vez mais. Eu te agradeço por ter vindo aí. Fazer essa desvita aí pra mim. Eu esperava muito, entendeu? E estou realizando meu sonho aí. Cara, eu fico muito feliz mesmo. Grato. E... Cara, eu fico sem jeito mano. De verdade. Porque eu não estou acostumado, cara. Não estou acostumado mesmo a receber... Eu recebo muito. Assim... Ô Juliana, eu vou te dar uma camiseta. Vou te dar um boné. É. É o mesmo sentimento. Sabe? Que vale a atitude. Sim. Mas eu não acreditava que tem um equipamento desse que não precisa falar valor. Ah, não quero saber o valor. Que é presente e não ainda não precisa saber. E eu vou fazer um bom uso. Tenho certeza absoluta, cara. Se você quer ficar guardado... Eu vou usar. E isso tu vai falar bastante. Porque eu te acompanho. Vou usar bastante. E vai lembrar muito. Toda vez que eu pegar ele pra trabalhar, vai lembrar muito desse dia aqui. Esse momento. De verdade. Obrigado. Obrigado mesmo. Vamos lá conhecer a tua obra. Fala um pouco quanto tempo de pintura tu tens aí. Aqui na região. Eu, em Bilalhares, faz 20 anos que eu trabalho em pintura. Nos últimos anos aí eu investi pesado na pintura aí. Porque os clientes exigiram mais qualidade no serviço. Para ter qualidade tem que ter ferramenta boa. Então eu fui buscar para se aprofundar. Para as melhores... Fornecer para os clientes um acabamento melhor. E aí... Temos aí na lida. Mandando na cidade. 7 mil pessoas aqui na cidade dele habitantes. E aí o cara que está... Serve de inspiração para você que está na cidade aí. Com 5 mil, 3 mil, 10 mil. E muitas vezes só reclama. Sim. Eu vejo muito pintor de cidade pequena. Reclama. E às vezes eles não conseguem buscar uma solução. Não estou falando que eles estão ocupados não. Estão errados não. Mas talvez... Se eles sentassem um pouquinho que eu sentei contigo ali. Para saber da tua história. Sabendo o potencial que a região tem. Só que é uma cidade pequena. Sim. Talvez a mente de muitos desses pintores que reclamam por não ter oportunidade. Iam falar. Porra. Uma cidade que é o dobro. 14, 15 mil. E acho pequena. E não consigo me sobressair. Então parabéns cara. Verdade. Grande empreendedor. Meu amigo Sandrão aqui. Profissional da pintura. Da alto de gabarito. Que vira aérea essa região aqui. Valeu. Obrigado. Deus abençoe.